Fala galera, sejam muito bem-vindos ao seu canal de pesca de traíra. Esse é o canal Souto Ficha em Brasil, eu sou o Felipe e aqui estão as minhas redes sociais pra você que quer entrar em contato comigo. E você encontra esse bonezinho no site camalesma.com, sabe por quê? Porque eu vou mostrar um produto hoje que você vai encontrar lá que é fantástico pra pesca de traíra e black bass. Esse aqui é o Pro Series, é um produto camalesma que vem todos os itens que você precisa pra montar o seu Florida rig e o seu Texas rig pra pesca de traíra, tucunaré também e black bass. Galera do estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná que pesca black bass, tá aqui ó, muito legal esse combo junto aqui. Eu vou baixar a câmera e eu vou mostrar pra vocês com detalhes, porque aqui a gente já tem miçangas, já tem stoppers, já tem bullets e já tem os anzóis EWG anti-enrosco. Segue aí, vou baixar a câmera e vou mostrar em detalhes. Esse aqui é o Pro Series, é um produto camalesma pra você que tem dificuldade de encontrar esses materiais nas lojas, você consegue encontrar então o kit completo nas melhores lojas e no site camalesma.com. A gente tem aqui as miçangas, é importante usar a miçanga pra não prejudicar o nó e também pra elas, normalmente elas baterem no chumbo ou entre elas e criar barulho. Temos aqui os stoppers, que são muito importantes pra montagem Texas RIG e Florida RIG. Temos aqui os bullets de diversos tamanhos, dependendo da profundidade da isca que você está utilizando. E também aqui nós temos os anzóis. Kit completo pra você pescar black bass traíra e tucunaré. Detalhes sobre cada um deles você encontra no site. Eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês como ficaria uma montagem. Bom galera, quando você abrir aqui ó, você vai ter todos os itens. Se você não é um pescador ainda de montagens, eu vou fazer uma bem rapidinha aqui pra vocês e vocês vão ver que bacana que fica. Bom galera, a primeira coisa que a gente faz é colocar um stopper, tá bom? Então aqui eu tenho um líder, né, considerando que é a ponta que tá saindo lá da carretilha. A gente coloca um stopper aqui. Pode se utilizar ou não. Eu gosto de utilizar porque eu consigo limitar o tamanho, né, da montagem. Aonde que o chumbo vai chegar. Então dá uma amassadinha aqui no líder pra facilitar a entrada do stopper. E aí você puxa o stopper, faz uma dobrinha e puxa o stopper e aí ele fica na linha. Primeira parte tá feita. Segunda parte, rapidão aqui ó. Bullet. Você vai selecionar o bullet pra sua profundidade. Normalmente pros crazy move, utiliza-se em torno de 8 a 10. Pro free shed você consegue utilizar um pouco menos, aí ele vai trabalhar melhor. Colocou o bullet, eu gosto de colocar duas miçangas. Vou colocar aqui uma vermelha e uma transparente. Duas miçangas é legal porque elas batem entre si e fazem um bom barulho pra atrair o peixe. E por último a gente vai selecionar o anzol. Sempre vão vir anzol de vários tamanhos. Aqui você pode selecionar conforme a sua isca. Se você for usar, por exemplo, a crazy move de 9, você pode utilizar um anzol aí 3 barra 0 tranquilo. Aqui um nó normal, né. Faço um nó enforcado aqui. Não vou fazer acabamento aqui galera, é só pra mostrar pra vocês. Tá aqui a montagem pra pesca de black bass, traíra, tucunarés também. Aí você pode aumentar ou diminuir a altura aqui ó, com o stopper. Tá bom galera? Então esse aqui é o kit Pro Series. Você encontra no site camalesma.com e nas melhores lojas do Brasil. Fechou então galera? Tá aqui o kit Pro Series. E tá aqui a montagem que eu acabei de fazer pra vocês. E agora é só pescar, traíra, black bass e tucunarés. Então galera, se você quiser encontrar esse produto, você pode entrar no site Camalesma. Ou nas melhores lojas do Brasil aí. Vocês vão ter a felicidade de utilizar esse produto e poder pegar muito peixe. Tá bom? Bonézinho também no site Camalesma. Valeu galera, obrigado e até mais.